A Vigilância Epidemiológica de Isara está mudando o foco no combate ao mosquito da dengue. A Graziella, coordenadora da Vigilância, fala conosco dentro do nosso RTV Sul Notícias de hoje. Graziella, qual a realidade hoje de Isara com relação ao mosquito da dengue? Então, hoje nós estamos atualmente com 50 focos no município e como a gente foi decretado um município infestado, nós, com a orientação do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, a gente partiu para uma nova fase, nessa parte do mosquito da dengue. Então, a gente partiu agora para a fase do tratamento. Nas áreas onde a gente tem os maiores números de focos, que é na região da Vila Nova e na região do centro, bairro Raixasque, a gente partiu para a parte do tratamento. O que seria isso? Foram contratados novos agentes de endemias, então eles estão passando na residência para fazer a eliminação de onde tiver água parada. Então, nesse momento, a gente não está fazendo somente a coleta das larvas nas nossas armadilhas e no local de água parada. A gente está fazendo a parte de tratamento, que é o quê? Eliminar qualquer local que tiver água parada, então eles estão indo de casa em casa, verificando vasos de planta, campuquinhas de água de cachorro, mesmo nos jardins onde tiver bromélia, e fazendo a eliminação da água parada. Onde não der para eliminar, como assim, piscinas, às vezes tonel, onde a pessoa armazena água, água, bromélias, eles estão fazendo o tratamento com os larvicidas, que é fornecido pelo Estado. Então, eles colocam o larvicida, que é uma pastilha, nessa água parada, para fazer a eliminação das larvas. O larvicida é um material biológico, então não tem problema, não vai alterar em nada a água, a água de piscina, a água continua sendo potável, do mesmo jeito, ele é um larvicida biológico, então ele não faz a alteração da água, mas ele faz a eliminação das larvas, no caso de ter alguma larva nessas piscinas, nesses locais de água parada. Então, nesse momento, a gente está com foco no tratamento, nesses locais de maior incidência de foco do município. Essa classificação da cidade, com esse perigo todo, por causa de quê? O número excessivo de larvas encontradas? Então, a gente teve o número excessivo de focos, principalmente na região do centro, na região da Vila Nova, que é onde a gente já tinha bastante foco, na região da Vila Nova, na parte onde tem as indústrias, na parte que costeia, a BR-101. E na região do centro mesmo, é uma região com bastante número de residências, bastante número de terrenos baldios, então a parte do centro, o bairro Raixás, que é bem no entorno do centro. Então, em virtude do grande número de focos que a gente teve nessa região, e a gente foi considerado infestado, principalmente por causa dessa região, o Estado nos repassou essa nova orientação, que é o que a gente está fazendo agora, que é a parte de tratamento dessas áreas. Apesar de toda a informação, as pessoas sabem a consequência, porque a dengue mata, não é verdade? Falta a conscientização da comunidade, em termos de praticar em casa, no seu terreno, esse tipo de cuidado? Falta, sim. A gente ainda encontra muitas casas com água parada, jardim com folhas de coqueiro, encontra muita bromélia ainda, que tem água parada. Então, falta bastante ainda a conscientização das pessoas. A gente está agora numa fase, assim, com bastante períodos de chuva, com períodos de seca. Então, assim, contribui para que tenha, assim, pequenos locais de água parada, terrenos baldios ainda com muito lixo, né? Que acúmulo de lixo acaba acumulando água parada. Então, assim, falta ainda bastante conscientização e visão mesmo da população para que eliminem essa água parada, não joguem lixo nos terrenos baldios. Às vezes, depósito, né? Acaba jogando, ah, um móvel que eu não uso mais, um resto de construção, tudo isso acaba virando depósito de água. Então, assim, a gente pede para a população se atente, né? Ao seu pátio, à limpeza do seu terreno, folhas de palmeira, que às vezes caem, né? A gente ainda tem bastante pela cidade palmeira, bastante folha de palmeira acaba acumulando, né? Dentro da folha de palmeira e acaba criando bastante larva nesses locais. Então, a gente pede para a população se atentar bastante, né? Ao cuidado com o seu jardim, cuidado com o seu quintal, a não jogar lixo em algum terreno baldio. Então, a conscientização mesmo da população.